Eu queria jogar de novo, eu quero jogar de novo O primeiro chute aqui, não segurei firme, mas eu mesmo tomei gol no jogo aqui Vamos lá Primeiro gol nosso que a gente tomou aqui, o juiz me deu falta, o cara saiu na cara, driblou bem né Deu pra eu chegar não, quase que eu chuta na trave ainda A bola vai perigosa aqui, cara a cara, consegui defender com o ombro aqui, defesa boa Fierce ele, fierce ele, fierce ele Fiz um passe bom aqui, coloquei nas costas do lateral de lá O cara saiu na cara do gol, pensamos que tava impedimento, mas não tava não, pelo menos eu enchei bem, foi pra fora O pessoal, vamos lá O pessoal, vamos lá O pessoal 耶 Vem Vamos lá Vem Vem Próxicas Primeiro lance aqui, saí bem do gol, consegui evitar o gol aqui. Gol de bobeira nossa aqui, bola nas costas, tomamos um na cara a cara aqui. Pra brincar eu vou sair, tá? Terceiro gol deles, outro mole da nossa defesa, tá forte. Primeiro chute do gol no nosso time, pra fora, tá foda. Mudei de time, o dono dos dois times é o mesmo, né? Então, o outro goleiro pediu pra ele ir pra lá pra treinar mais, então agora a gente tá ganhando 4x0. 5x0 pra gente, tem jeito não, mas o time de lá tá bem pior. Bola perigosa com os pés aqui, mas sui bem, bola arriscada que eles recuarem, mas tá bom. Tchau! 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 Jsch iflohh! Tchau,ación! Gol Esconex there Mais um gol nosso Mais um gol nosso Acabou o jogo aqui galera, valeu